Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace fifa. Estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacado! Se eu vou se inscrever no canal, vou se inscrever no canal! 26 do 5, saiu os garantias e o nosso querido Almada, que quando eu estou de folga aí do FIFA, ele dá uma adiantada nos objetivos e tal, mano, o cara foi simplesmente um deus. Só pra relatar, o Haaland, o pack do Chelsea, fez o Cacado, um monstro Cacado, fez o Anthony, busca a Prime. Absurdo! Então vamos pegar todos aqui, a gente vai conversando sobre os assuntos. Ontem saiu os garantias da Liga, vamos fazer todos, tá no final do FIFA. Tá aí, ó, Cacado. Cartinha do Caicedo, velho, pra quem tá começando o jogo, é muita bola, hein, rapaziada? 4-4, canhoto, praticamente as stats são iguais à do Lukaku. Tem 90 de agilidade, 91 de equilíbrio, força, cabeceio. Tem visão de passe, que é muito bom, só não tem a frieza do Lukaku, mas praticamente a carta é bem parecida, mano. Deixa eu fazer esse garantia totes e coisa. Vai dar tempo, senhores, calma que vai dar tempo, confia, confia. Menor é o rico? Não, vai, menor é o que dá agora. Tá o quê? 5 conto? Jesus amado, tá barato até, hein, mano. 3? Vai, meu! 4. Aí, não? Que isso? Aí, vai, vai! Foi, senhores, fomos! Vambora! Já entregamos aqui, não pode perder tempo, hein? 17 minutos pra eu sair e acabar, 17 minutos. Vamos lá, garantir a SSL. Bora lá, vamos abrir. Vamos abrir de uma vez já, sem mistério. Depois já entrega lá, né? Só não vou me entregar se vier a Alessandrinha. Mano, eu não tenho nada pra gente entregar lá, vocês viram? A gente não tem jogador nenhum, cara. Não vai dar pra fazer o Série A não, mano. Vambora. Só quero a bandeira francesa, só, mano. Só a bandeirinha francesa. Vamos! França, 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 França! O que é isso, velho? O que é isso? F total de A com bancos? Tem problema, já sabia, né? A probabilidade de vir da liga inteira, de tudo, só funciona com o Alessandrinha. Vamos lá, esquece isso aí. Agora é o seguinte, quero ver como é que eu vou fazer o desafio de montagem de elenco, o Série A. Dá pra mandar o Miller? Dá pra mandar o Miller nessa lista, mas vamos esperar. O Sabitzer, dá pra mandar também o Sabitzer. O Caicedo chegou e já foi reprovado no exame médico. O Lazaro ainda fica. Vamos ver outros caras ali. Caicedo, pá, o Anthony Super Sub top. Pra Azul, cara, não dá pra entregar. Aí você tem o Benzemudo, o Kane, o Diá com os mancos aqui, irmão. Aí, ó. O Claibão, não dá pra mandar, linka com o Anthony. Sergi e Roberto. Nossa, o Sergi e Roberto é muito caro, mano. Quem falou esse cara aí? Meu Deus, velho. Oito menos, dá tempo, dá tempo. Tripper, tripper. Vai, já era, já era isso aqui mesmo. Vambora. Quatro. Seis. Ih, deu tempo, senhor. Deu tempo. Deu tempo, deu tempo. Calma, calma. É, mano. Metemos um gol aos 45 do segundo tempo, rapaz. Garantia, Tote Seriato tá aí. Vamos fazer uma mini caçada. Papai Cris aí tá aqui. Triste demais se der repetido que eu só tenho um quadrado, hein. Esquivei. Manda aí embora. Começar com o goleiro. Donnarumma. Vem, dona. Não é. Não é o Donnarumma. Nazaga. Teve Virgem. Romero. Quem mais? Vem. Não. Romero, velho. Que demais, velho. A menor caçada da história já feita nesse canal. Bom zagueiro. É bom zagueiro. Isso é louco. O cara é um monstro, mano. O cara é brabo, velho. Dá pra jogar. Dá pra jogar. Olha isso aqui, ó. Fôlego brabíssimo. Impulsão absurda. Combatividade 99. Vai bater até na mãe. Imagina aqueles italiano, zagueiro argentino, tipo Samuel. Bate em todo mundo. Reação. Dividido em pé. Tá louco, cara. 99 de interceptação. 93 de noção defensiva. Ó, 97 de aceleração. 96 de pique. Entendeu? Ah, o Alaba é tudo 99? É, é tudo 99. 14 horas, senhores. Vamos ver se vai vir mais um garantia Série A. E também, mais um DME de jogador. O Walker! Meu Deus! O que a EA fez? O Walker e o time Werner. Vamos fazer o Werner. Saiu o melhor zagueiro do planeta Terra. 90 e pode chegar a 92. Só um vai vencer. Vamos ver aí. Saiu o Walker. A EA quebrou o jogo, rapaziada. Está louca. Alta, alta. LD. Aceleração 97. Pique 97. Visão 76. Que, meu, não adianta nada isso daqui. Mas, os atributos defensivos. Pô, noção defensiva 84, hein? Ah, mas a carta IF dele também é isso aí. Defende um caminhão. É. Geralmente, a galera vai colocar alguma coisa que dê físico, defesa e condução. Eu acho que é o ideal. Porque aí você dá mais agilidade pra ele e dá as outras coisas também. Mas, assim, com 84 de defesa, não é ruim. Muita gente aí que tem cancelo, pode fazer ele, hein? Bota o cancelo com 7, ele com 10. Dá pra você colocar aqui backbone, sentinela. Acho que é sentinela mesmo. Bota a sentinela e ele joga de zagueiro, hein? Vai ficar com 94 de noção de defesa. A carta é bugada. Tem velocidade pra caramba. O ouro hoje já joga muito. Quando eu falo colocar ele na lateral, é pra inverter com o cancelo. Você tem um cancelo, você bota ele de zagueiro. O cancelo, o link com o Ederson. Link full com o walker. Aí o walker com 10, da lateral direita, inverte com o cancelo que tá por dentro, entendeu? E aí você usa o walker com 10 e o cancelo com 7, que, meu, o cancelo é o melhor lateral do jogo. É uma baita carta? É uma baita carta, hein, rapaziada? Timo Werner 4x4. Geralmente, ele é 3 de drible. Uma cartinha aí que precisa de motor pra jogar. Não tem muita frieza. Não vale a pena fazer. Tem muito atacante melhor que ele, enfim. Principalmente nessa altura do game. É um cara rápido. O ideal é jogar com dois atacantes, se for jogar com ele. Mas, eu acho que o motor é o ideal nele, né? Que você vai melhorar a agilidade, vai melhorar o equilíbrio. Visão de passe vai deixar ele tudo com 99 de pace ali praticamente, beleza? E o Werner? Também 3DMS, que eu achei bem caro, hein, mano? Colocar o Werner no patamar do 8.3, 8.5 ou 8.6. Colocar o Werner no patamar do walker no jogo, a EA atesta que não sabe o que tá fazendo. Olha a diferença de carta. Ah, tem um overall a mais, mas, pô. Se fosse o Werner 99, não podia custar nenhuma coisa que o walker custa. Tá muito caro e fraquíssimo. O walker tá no preço, que a gente sabe que ele vai funcionar. Vamos ver se tem mais algum jogador. Bom. Pô, cara, não veio ninguém, hein, mano? Deixa eu ver no ao vivo aqui, que é mais fácil, né? Ele vem lozando. Cara, não veio ninguém, hein? Não veio ninguém. Deixa eu ver se veio algum mais um melhoria Série A. Melhoria aí do Lula também já tinha. Desavio Tots. Escolha o jogador raro, 8.4 ou mais. E mais um garantia Tots Série A. Vamos dar uma farmadinha, pegar um jogador ou outro, a gente entrega aqui. Aí temos Haaland, ou seja, mais nada. Fraquíssima às 14 horas. Fraquíssima hoje, quarta-feira. Tem a seleção da semana também, que eu esqueci de fazer. A gente vai fazer agora. Só deixa eu olhar aqui os objetivos, pra ver se adicionar alguma coisa a mais. O denar por novo. Não tem absolutamente nada, tá? Apenas o Larson, PE, que liga essa liga chinesa? Eu acho que liga chinesa isso aqui. Teve também essas cartas aqui, como o Green Boyer, o David Soares. O David é uma carta interessante de se ver, porque ele tem 5 de weak foot, mas... Não vai, né? Balance horroroso, enfim. Hai hai. 3 de drible. Da TOTW. O Mané é um dos melhores jogadores. O Werner, o Gnabry. Modric tem cartas melhores já no mercado. Morata, Pepe. É uma carta interessante o Pepe, pra se ver. O Cajaer é lento. Stindle, não dá. Maripan também... Pô, um zagueirinho 84 pode ser interessante se ele correr mais. O Cilicin, Van Aken. A seleção da semana é pro teatro. Mas esse Mané é uma das melhores cartas do Mané. Então, de repente, se tirar o Manézinho aí, pode dar bom. Pode jogar de ponta. Motor, sem dúvida nenhuma. Vai correr tudo. Vai passar melhor. Vai ter maior balance pra segurar a bola na ponta. O Pepe. Dois de Wikifoot. Algema. Não tem muito o que falar. E o Maripan, com 50 de pace. Encerramos por aqui. Depois a gente faz o Garantia e mostra pra vocês que a gente vai tirar um beijão. E fui, rapaziada. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Tchau, tchau. Obrigado.